Melhor amiga da tua Convoca todas bandidas que sabem Espiras que libera as listas Indomínios, pistas, as mais feministas Tira a greve, tá de boa Sua chave, tá na lua Charlotte saiu de lá do Jaraguá Malionete diz que vem Sabrina também Hoje diz a dita, tudo eu vou me acabar No caminho encontrar um só Progúrbio, por favor, apareça no meu Instagram Eu digo, como é que eu vou dizer? Não, bebê, solando os meus olhos Mas eu tô bem, me ver, me percebi Faz parte do meu procedente É entender, sabe que eu também sou você Mas eu beijo até mais Se eu vou me jogar na vista Se eu olhar pra trás, faz Quando só você põe Ela vai se enfeitar Sabe bem como chamar A deusão, deusão No amor A misão celestial Ela é sensacional Gloriosa Gloriosa E quebra desse jeito formosa Subiu no salto maravilhosa Tomando numa dor curtinho rosa Rosa Gloriosa Do tipo que sai que é gostosa Vem da pele e a rouposa No pai ela é a mais namorosa Rosa T, L, O, L, B, O, G, S, A O poder está em mim Nem preciso sobre o tratto Deu que eu acorde a ser E quem vai chegou a ir Vão para a infância E aí